Salve, salve galera, tudo bom com vocês? Merda. Eu espero que sim. Então vamos lá pro vídeo de hoje. É o seguinte, aí no título eu coloquei como deixar um vocal mais nítido, mas na verdade a palavra não é bem essa. O que eu vou ensinar pra vocês aqui é como deixar o vocal crisp. E a tradução de crisp seria definido, nítido, mas é algo além disso. Quando a gente fala de um vocal crisp, não é só isso. O vocal crisp seria um vocal mais brilhante, um vocal mais pontiagudo na mixagem, um vocal mais nítido, um vocal mais áspero também, sabe? Então quando a gente fala ah, pô, eu queria que o vocal ficasse mais crisp. Ele quer dizer esse estilo de mixagem de vocal de deixar a voz mais áspera, um pouco mais médio-agudo, sabe? Não tão aveludada, é uma coisa um pouco mais agressiva. Funciona bastante pra hip-hop, né? Rap, no geral. E eu vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas e plugins que você pode fazer na mixagem do seu vocal pra deixar essa característica crisp, tá? Então, o vídeo tá muito interessante, vem. É o King! E galera, antes de começar o vídeo eu já queria pedir aquela moral de sempre que é se inscreve no canal caso você não seja inscrito e já deixa o like nesse vídeo aí pra você saber que o conteúdo é de qualidade. Esse conteúdo aqui eu preparei com bastante carinho pra vocês. É um estilo de mixagem que eu gosto muito de aplicar nos vocais e eu não vejo tantas pessoas falando sobre esse tipo de mixagem de vocal. Eu já falei em alguns mais lives, em alguns vídeos aqui sobre esse estilo de mixagem, mas esse vídeo aqui ele é específico pra explicar como é que a gente alcança essa sonoridade crisp, né? O que a gente vai fazer pra alcançar esse resultado. É uma série de fatores, mas eu vou mostrar todos aqui pra vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer pra deixar o nosso vocal crisp é a limpeza, né? Mas isso aqui a gente vai ter que fazer em qualquer vocal mesmo. Não só nessa estética de mixagem, mas qualquer mixagem de vocal que você vai fazer você vai precisar limpar, né? que é muito importante tirar essas sobras. Tá vendo que a voz tá meio grave, né? Ainda, ó. Tá com muita sobra, ó. Tá vendo? Tá com bastante influência da sala. Então a gente vai fazer a limpeza tirando os resíduos graves e a gente vai fazer um sweep de frequência aqui pra procurar uma frequência problemática que ela fica aqui em torno de 300, 200 a 500 hertz que é uma frequência oca. Essa frequência ela prejudica bastante o vocal e só da gente achar e tirar ela o vocal já vai ficar um pouquinho mais clean, né? E se a gente quer uma coisa se a nossa finalidade no final disso é deixar o vocal mais crispy mais médio-agudo mais pontiagudo a gente não quer ele muito grave. Então é importante a gente tirar essa região aqui. Então olha a diferença que a gente já tem antes eu tirei essas duas regiões aqui mais oucas e olha a diferença que já tem no vocal. Antes Agora já ficou um pouquinho mais clean, né? Mas então vamos lá vamos seguir com a nossa finalidade aqui. Vamos colocar um compressor pra controlar a dinâmica da música. Então nesse ponto a gente vai colocar um compressor bem transparente pode ser esse aqui ou pode ser qualquer pode ser um nativo ou algum compressor bem transparente a única finalidade aqui é controle de dinâmica então vocês já sabem ataque mais pro rápido e release mais pro lento dependendo do formato da da onda, né? Legal Então a gente já controlou a dinâmica Então agora vamos começar de fato a adicionar coisas que vai deixar esse vocal mais crisp Primeira coisa é adicionar um equalizador pra gente somar frequências que vão ajudar a gente chegar nessa sonoridade e qual equalizador a gente pode colocar? Bem fica a gosto né? Vocês podem utilizar o Pro Key mesmo ou podem utilizar outro eu vou utilizar um outro aqui que eu gosto bastante eu gosto bastante da sonoridade dele nem sempre a gente vai conseguir utilizar esse equalizador aqui né? porque ele é bem específico ele só trabalha com algumas frequências mas tem uma frequência que interessa pra gente aqui que é o 4K que é a região de presença então se a gente quer um vocal mais crisp essa região ela é bem importante tá? Ele já ficou né? mais é mais o mais médio agudo claro que a gente adicionou e outra frequência muito importante pra deixar esse crispy né? é o agudo que é o ar por volta dessa região aqui ó 15, 12, 10K então ó Interessante né? só que aí agora eu vou tirar isso aqui que eu fiz tá? e agora eu vou começar a complicar um pouquinho mais o pensamento pra vocês entenderem eu falei que essa região aguda a gente adicionando é importante pra gente ter essa sonoridade mais crisp só que você não precisa necessariamente adicionar ou o 4K ou o o ar né? com equalizador aí que vem uma sacada muito esperta que a gente já vai matar dois coelhos com uma cajadada a gente pode utilizar somadores de harmônicos por que isso? porque galera a gente vai conseguir uma sonoridade única com aquilo quer ver? ó ao invés da gente aumentar a frequência aguda eu posso adicionar um somador de harmônico que adiciona frequências agudas que é o caso desse plugin aqui tá? então eu vou ó ó quando eu aumento ó claro vocês estão percebendo que a sibilância o S tá vindo pra frente isso acontece mesmo uma voz mais crisp ela tende a ter mais sibilância mas a gente vai tratar disso no final com o de S tá? então vamos ignorar por enquanto tô só mostrando pra vocês o resultado que um somador de harmônicos agudo faz ó a diferença de você aumentar com um equalizador viu que como quando a gente trabalha com plugins que adicionam harmônicos fica mais áspero justamente porque a gente tá colocando frequências e essas frequências normalmente elas tendem a soar mais áspera mesmo então quando a gente coloca essas frequências agudas meio ásperas somam com o nosso vocal que é o que esse plugin por exemplo faz assim não só esse mas outros plugins fazem isso também o que que acontece ele a gente ganha a característica do agudo que a gente queria com o equalizador mas a gente tem também a propriedade mais áspera que esse plugin traz pra gente quer um outro exemplo ao invés de aumentar o 4K no equalizador eu vou tirar vou até desligar esse equalizador a gente pode colocar vou colocar aqui um exciter vou utilizar esse da isotope porque com ele vai dar pra eu fazer o que eu quero vou mostrar pra vocês aí aqui galera aqui que tá o pulo do gato esse exciter aqui ele é um exciter multibanda ou seja eu consigo adicionar excitadores de harmônicos que é o tipo de plugin que eu tô falando pra vocês na região que eu quero aqui eu mostrei pra vocês um plugin que só trabalha no agudo já que não aqui eu posso trabalhar na região que eu quiser então eu posso adicionar o harmônico que eu quiser trabalhando com plugins tipo esse que é um excitador multibanda eu consigo separar a banda e trabalhar na região que eu quiser nesse caso aqui eu vou adicionar o 4K nessa região de 4K então pronto essa região aqui tá vendo tá pegando de 2K até 5K em pouquinho ou seja é como se eu tivesse pegando um um equalizador e aumentando assim por volta do 4K que aí ele aumenta o 2K até o um pouco mais dá até pra aumentar mais aqui então é isso o conceito é como se fosse esse aqui separei pra fazer isso só que a gente não vai trabalhar com um equalizador a gente não vai subir as frequências que já tem a gente vai adicionar harmônicos e qual tipo de harmônico a gente vai adicionar você pode escolher aqui ó tem vários tipos aí a gente vai ver o que combina mais ou traz mais a característica que a gente quer e aqui a gente tem o controle do quanto a gente tá adicionando desses harmônicos e aqui é um mix entre o sem nada e o 100% que é com os harmônicos todos aflorados então a gente vai utilizar esses dois parâmetros mesmo ó ó ó a diferença olha como era e quando eu ligo ó viu como eu trouxe um áspero pra essa região e no contexto olha como é que fica ó vou desligar e ligar durante ó então então olha o resultado que a gente já conseguiu isso sem utilizar um equalizador né ó tá vendo que tá tudo zerado então eu não tô utilizando equalizador eu só tô utilizando um somador de harmônico agudo e um somador de harmônico médio né nessa região de presença que eles simulam o papel do equalizador mas são coisas distintas tá galera são coisas diferentes que tá acontecendo aqui mas sonora sonoricamente falando né o que a gente tá escutando parece que essas regiões tão sendo aumentadas mas a gente tá só adicionando harmônicos mas isso é bom pra gente porque esses harmônicos que a gente tá adicionando tem um pouco de aspereza mas ainda tem duas coisas que a gente pode fazer pra deixar com essa característica mais crisp ainda que é é primeiro adicionar um compressor agora a gente vai adicionar um compressor porém vamos adicionar com uma uma regulagem diferente a ideia aqui não é controlar o áudio a gente já fez isso no primeiro compressor que a gente utilizou a ideia aqui é a gente deixar o áudio mais atacado deixar o vocal mais atacado mais agressivo tá então a gente vai fazer uma regulagem de punch então a gente vai dar punch pra esse vocal tá e essa regulagem como é que ela funciona o ataque lento e release rápido tá sempre vai funcionar dessa forma não nada disso aqui que eu tô mostrando pra vocês são números exatos mas são pensamentos são mindsets que vocês vão aplicar vocês estão entendendo vocês vão aplicar na música de vocês tá mas pra gente conseguir punch no vocal ao ataque lento e release rápido tá e procurem utilizar compressores que sejam rápidos então por exemplo esse compressor aqui é bem rápido o CLA76 da Waves é um compressor rápido sem o compressor Nikes como Nikes pra minha B só vou dividir com meus amigos viu como ele ficou ele veio um pouquinho mais pra frente ele ficou um pouquinho mais atacado então é é muito importante a gente pode fazer com outros compressores também se você quiser você pode usar compressores que adicionam ainda um pouquinho mais de de áspero ou de calor né no vocal pode ser um compressor que simule uma válvula e agora vamos colocar um diésser aqui só pra controlar isso né esse S exacerbado aqui mas também a gente não pode matar muito tá vocês tem que dosar um pouco e entender que esse estilo de vocal ele soa um pouco mais brilhante mesmo Nikes on my feet Nikes pra minha B só vou dividir com meus amigos Nikes on my feet legal já controlou e pra gente fechar galera uma coisa que dá essa sonoridade que deixa ainda mais crispy o nosso vocal só pra fechar mesmo e ficar redondinho é a gente vai adicionar um reverb tá só que eu vou adicionar um reverb diferente vocês não precisam utilizar esse reverb da Waves que eu vou utilizar aqui mas eu tô falando do tipo de reverb que eu vou utilizar eu vou utilizar um reverb do tipo Plate por quê? a característica dele já é somar um médio agudo porque ele o reverb Plate ele é a reverberação em cima de uma chapa de metal então ele traz esse metalizado pra voz essa coisa que a gente tá buscando e esse plugin específico ele tem até um preset Plate é o vocal Plate mas qualquer Plate que vocês forem utilizar se gostarem da sonoridade dele já vai servir pra finalidade do vídeo tá então vamos adicionar legal galera então vamos ver o antes e depois olha agora vamos ver na música a diferença que isso faz então galera resultado surpreendente eu gostei bastante do resultado e esse é um caminho tá galera é um jeito de pensar porque existem várias formas de a gente deixar o vocal crispy mas eu queria explicar isso pra vocês que esse estilo essa estética de mixagem de vocal é muito utilizado nas produções de hip hop gringa então a galera tenta muito chegar nessa estética e não sabe muito bem o caminho fica naquele basicão de vou aumentar o brilho vou aumentar a presença da voz dar um corpo aí fica nesse básico que nunca alcança o objetivo porque vocês estão olhando com a visão errada tá então tá aí espero que vocês tenham gostado do vídeo realmente eu fiz com muito carinho e espero ter ajudado galera dá uma olhada nesse vídeo aqui muito interessante também que eu preparei pra você ou esse outro aqui dá uma olhada em um desses dois vídeos aí maratonos de vídeos do canal tá bom é isso galera muito obrigado e fui e fui